Caborel, um pai amoroso que gosta de andar com seu filho pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo Se a criança pode se espelhar nele, se ele é um bom exemplo de pai, aí são outros 500 Ô besteira, pior é se político desonesto resolvesse levar os meninos pro seu local de trabalho Pra assembleia, o que é que os meninos iam aprender, hein? Besteira, deixa de besteira O que é que os filhinhos dele iam aprender? O que o pai sabe? Roubar o povo Rapaz, rapaz, só tem gente assim lá não Saqueta menino, ô diabo de menino gato, saqueta menino Se filho de político Não faz pergunta difícil não, que eu sou louca Tá certo, então vamos raciocinar Olha, se os, peraí menino, ô diabo doido Se os políticos resolvessem levar os seus filhos lá pro seu local de trabalho, o que é que os meninos iam aprender? Eles iam aprender coisa boa, porque eu trabalho num local bom O que por exemplo? Pra falar a verdade Eu tô falando a verdade, como é que tu tá falando aí, tu nem sabe da minha vida Ô diabo doido Pergunta difícil não, que eu sou louca Tá certo Ai, aprender muita coisa, muita coisa boa, mas com político não, comigo Ai, aprender Saqueta, dá o boné do homem Direito, sou honesto, né? Roubar Não, rapaz Que é isso, rapaz Só coisa boa Saqueta O que? Por exemplo Roubar Não, rapaz Que é isso, rapaz Já menino pra perto do homem Dá o óculos do homem Eu sou o pai dele Shhh, 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 shhh Você acha que os meninos iam sair de lá engravatado? Com certeza O que você acha, não é verdade? Eles iam aprender o que? Som, tudo de errado Não, rapaz Que é isso É porque o menino ia aprender a falar a verdade Verdade não De jeito nenhum Você é quieto, mas o menino vem Por favor, fica aqui do lado de cá Você é quieto Você é quieto Sim Só coisa ruim Amizade Não Falar a verdade Não, só falar mentira Dividir Não Ficar só pra si Meu amor, eu tô com o abuso desse menino Sai daqui, sai Menino, já Tu quieta com isso? Tá quieta Ô, tu para de me arrapalhar Não é isso que eu Nem é isso que eu Você atirou o óculos de eu? Você atirou o óculos de eu? Você atirou o óculos de eu? Lá vem a outra menina É, vem a outra minha perto As criancinhas Iam aprender naquele ambiente? Só o que não presta Que aí, já Não, rapaz Lá tem gente boa Tem não, tem não O menino ia aprender a falar a verdade O menino ia aprender O menino ia aprender nada de palavrão O menino ia aprender a dividir Só se fosse dia 1º de abril Saqueta, menino Já Ia aprender muito, muito, muito Mas roubando No cabelo, cara Saqueta, saqueta Não é isso que eu ensino pra esse menino, não Esse menino teu é arteiro Você acha que tal pai Tal filho Olha aí Que foi que a mãe Tá dizendo que eu é que não presto, viu? Por tua culpa Vai se embora Muito obrigado, viu? Tchau 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 Tchau